Olá pessoal, pessoal, vou ensinar vocês, tem muita gente pedindo aí, ensina pelo menos fazer o nó da redinha aí, redinha de feno, vou ensinar vocês a fazer o nó da redinha de feno, ó, o primeiro nó vai ser o seguinte, ó, vocês vão passar por cima, ó, da direita, passou por cima da esquerda, ó, voltou aqui, ó, ó, presta bem atenção, ó, Vocês vão pegar essa daqui, ó, que tá descendo, ó, vão passar por trás da outra e vão entrar aqui, ó, pessoal, ó, entrou aqui, ó, ó, vocês vão puxar aí, ó, 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 esse é um nozinho, ó, vocês podem fazer, pra fazer na... Na redinha aí, ó, pessoal, esse é um dos nozinhos, ó, o segundo nó, o segundo nó, pessoal, vocês podem fazer, é o nó simples, só que ele fica mais, ele fica simplesinho, ó, vocês vão pegar, ó, dobrar e vão passar aqui dentro, esse é o nó simples, ó, vocês podem fazer ele também, esse é o nó simples. E vocês podem fazer, pessoal, esse outro nozinho aqui, pra fazer a redinha, ó, 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 vocês vão pegar aqui, ó, ó, dobrou, passou aqui, ó, pessoal, ó, ó, pegou uma, dobrou, vão pegar aqui, ó, 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 e vão passar aqui dentro, ó, 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 Esse é o outro que vocês podem fazer também, ó, 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 esses três nó aí, ó, pessoal, ó, esses três nó aqui, ó, vocês podem fazer a redinha, ó, ó, esses três nó aqui, ó, vocês podem fazer a redinha aí, se vocês quiserem, ó. Deixar no comentário aí, pessoal, ó, quem quer que faz o primeiro nó, deixa no comentário aí o número um, quem quer que faz o segundo nó, deixa no comentário o número dois, e quem quer que faz com o número três aqui, com o três, com o nó três, deixa no comentário aí três. Se tiver bastante aí, divulgar, tiver bastante curtida, eu vou ensinar a fazer aquela redinha, dependendo da situação aí, eu ensino até hoje. Vamos ver, vamos ver como é que o vídeo vai repercutir aí.